No último episódio de Raftcraft Pula! Eu acho que é esse aqui Pega! Pega! Corre! 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 Bom, agora com isso a gente pode conseguir carvão Pronto, escada do segundo andar concluído Mano, acabou de começar uma tempestade E tem um tubarão na minha frente Isso é um sinal Eu preciso caçar ele Eu vou pular, eu vou pular, eu vou pular Brincadeira, imagina, vou morrer E aí, gente, bandinha? Tudo bom com vocês? Eu também, mano Episódio 3, Raftcraft Série muito pânico Já pegamos pedregulho aqui Pra quem não tá ligado, essa série que faz parte do Mês Lajota No qual a gente vai postar dois vídeos todo dia aqui Pra vocês, mano, só vídeo pânico de qualidade Então, queria tapar nessa ideia Já deixa o gostei, se inscreve e comenta em qual vídeo do Mês Lajota você já tá, mano Quanto você já viu, né? Eita, quebrei uma arga aqui Eu não quero, não Bom, tá dando uma chuva aqui de verão, mas é uma chuva fraca Não tá tendo, não tá tendo vento praticamente Não tá tendo tornado, não tá tendo nada Então não preciso me preocupar Ah, aliás, pra quem não viu Olha como tá ficando essa chegada Assim, não tá outra da hora, mas tá fluindo, né? No último vídeo a gente começou a reformar ela Obviamente, né? Ainda tem algumas coisas pra melhorar Mas já tá começando a ficar como eu quero Bom, uma coisa que eu tava fazendo antes de acabar o último episódio Era usar essa peneira aqui pra gente poder peneirar cascalho Porque eu preciso muito conseguir carvão E esse é o único jeito de conseguir carvão atualmente Eu preciso de três carvões pra gente poder progredir aqui no Modpack Temos um, é, temos um, acabou por aí Pro dia de hoje a gente tem várias missões legais pra fazer A que eu quero focar é principalmente esse daqui da churrasqueira Fazendo a churrasqueira a gente vai ganhar um abridor de latas Carne de porco enlatada e alguma semente aleatória Isso é muito bom Mas a parte boa da churrasqueira é que com ela A gente pode assar alimentos três vezes mais rápido que o normal Só que pra fazer ela é meio complicado Mas aí você pode se perguntar Mas por que você quer assar alimentos sendo que você quase não tem o que comer? Então, isso é outro problema que eu quero resolver Água e comida são duas coisas essenciais numa vida como essa que eu tenho aqui Que é totalmente perigosa e eu não tenho garantia do que vai acontecer amanhã Nossa, e olha só como ficou a nossa jengada iluminada pela noite Bem melhor, né? Ó, e se vocês olharem aqui na nossa peneira de bambu que tá quase estragando por sinal Ó, estragou A gente tem sete tipos de coadores O coador super denso sólido O coador sólido O coador super denso reforçado O coador super denso O reforçado E a rede de pescador Olha quantos tipos de peixes a gente consegue assim E agora acho que vocês entenderam o porquê de eu querer a nossa churrasqueira, né? Bom, deixa eu colocar essa malha de linha aqui, dá? Não, não dá Bom, já tá ficando de noite e eu acho que a noite não vai reservar nada de bom pra nós Então, por mais que seja a lua cheia e eu amo a lua cheia Nossa, que céu lindo, né? Eu acho que o melhor agora é a gente dormir Não é não, Beco? Bandia, povo, bandia Bom, o que eu quero fazer agora é mais três peneiras de bambu Porque a gente tem um espaço aqui, outro aqui e mais dois aqui Com essas peneiras de bambu a gente vai ter muito espaço pra fazer muitas coisas Aliás, deixa eu fazer logo dois baús de carvalho Olha que fizemos uma missão Por causa que aqui no nosso quarto a gente precisa de mais espaço pra guardar as coisas Vamos colocar um baú aqui por enquanto É, vamos deixar o baú ali por enquanto Vamos colocar outro aqui assim ó, debaixo da escada Olha aí, eu aprendi a fechar o baú É só apertar shift aqui ó Bom, de qualquer forma deixa eu ver como que faz as peneiras de bambu Na real, peraí Eu posso pegar uma lata e alguma coisa Beterraba? A gente vai poder plantar beterraba depois Tá, guarda aqui essa beterraba É que eu fiz uma missão de armazenamento que eu nem sabia que existia Ah, vai ter uma missão pra gente fazer plantação depois Tomara que dê pra plantar bambu que a gente vai usar ele bastante pra fazer as coisas na nossa casa né De qualquer forma, pra fazer a peneira de bambu até que é fácil É oito bambus, duas madeiras e um baú de receitas Deixa eu abrir essa latinha de carne enlatada aqui pra gente ter o que comer E vou ter que tomar um pouquinho de água do mar pra matar minha sede Logo logo a gente já vai ter o filtro da água, a gente vai resolver esse problema também Bom, de qualquer forma deixa eu fazer três baús de receita Bom, gente eu preciso de alguns itens pra poder pescar e esses itens são de madeira Sai, sai tubarão! Nossa, consegui! Pronto, outro gancho de pesca Mano, foi por pouco ali que o tubarão não tá com a gente Tá, a gente já consegue fazer a pedra de bambu Consegue uma, só uma Bom, tá tudo bem, já vamos colocar ela aqui Temos duas agora A gente vai fazer a terceira e a quarta daqui a pouco Tá, enquanto isso vai fazer uma rede densa Uma rede normal Tá, agora a gente transforma em um coador denso e um coador super denso Cada um deles tem a sua própria atividade O coador super denso é aquele que a gente já conhece Vai pegar todos esses tipos de itens E o coador denso ele vai pegar esses outros como barril, argila Pra gente poder fazer um telhado com tijolos E alguns tipos de madeira variados que a gente não tem ainda Ó, começa daqui Já as outras peneiras eu vou por enquanto duplicar essas coisas aqui Mas no futuro, quem sabe após a gente fazer as missões Eu já quero fazer uma pra pescar peixe e mais uma dessa de madeira Pra gente conseguir vários tipos de madeira legal Afinal, já que a gente vai ter que ficar nessa jangada por um tempo Até conseguir achar uma ilha, eu quero ter coisas boas Por sinal, a gente finalmente tem oito pedregulhos Depois de muito, muito, muito tempo esperando A gente vai poder finalmente ter uma fornalha Meu Deus do céu Pelo que eu vi aqui, no futuro a gente vai ter que fazer uma super fornalha Eu tinha visto, aqui ó, fornalha boladona Mas eu acho que isso não é por agora não Aqui ó, fornalha top Vai precisar de um alto forno, engrenagem de ferro, bloco de ferro e viga de madeira Então tipo assim, a gente não tá tão perto disso ainda não Essa daqui vai ter que bastar por agora Mas como eu não vou usar ela ainda Eu vou guardar ela aqui no nosso baú de construção Olha, já pegou um barril aqui Deixa eu usar esse bão aqui do quarto pra guardar minério De qualquer forma Um dos nossos subjetivos principais de hoje Antes de fazer a churrasqueira É ter água Porque tem que ficar tomando essa água aqui do mar toda salgada Vai me fazer mal Já tá fazendo Já fico com sede Isso é no começo Depois eu vou começar a ter náusea Problema no estômago E como vocês estão vendo, eu tô no hardcore Eu posso morrer fazendo isso Então uma refinaria de água ia ser perfeito O problema é os ferros Eu não sei se eu consigo ter tanto ferro aqui Vamos ver Ó, eu preciso de três carvões e duas barras de ferro Temos uma barra de ferro e um carvão por enquanto Ó, duas tábuas que vai precisar A gente já tem Vai utilizar cinco plásticos, barra de ferro, tábua e uma fogueira Que vai usar três carvões, cinco pedregulhos e três gravetos Carvão, três aqui também Agora só falta os pedregulhos Será que eu tenho pedregulho aqui? Não Olha aqui, completamos uma missão Mas que missão foi essa? Acho que era uma missão mais básica Daí não tinha recompensa De qualquer forma, a gente precisa agora dos carvões e de pedregulho É, mas realmente a única forma de conseguir pedregulho até agora Eu achei que é nos barril Então tem que ter sorte para vir mais barril aqui E o carvão é do cascalho que a gente pode conseguir aqui Ah, isso aqui é madeira Ah, que ótimo Bom, deixa eu guardar essas outras pepitas de ouro E agora já temos onze pepitas de ferro Falta sete E os carvões, né? Claro Bom, já que a gente só depende da sorte agora para as coisas Vamos tirar uma soneca e a gente continua daqui a pouco Mano, olha isso Calma, não Não, não Sai Mano do céu, vocês viram isso? Mandagem, 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 outra mandagem Mano do céu Quase foi o meu fim Vocês viram isso? Eu estava pescando O tubarão me derrubou para o buraco e continuou me atacando Mano, podia ter sido o meu fim aquilo Eu preciso urgente De forma de recuperar minha vida e me cuidar, mano Eu estou desacreditado até agora que isso aconteceu Bom, de qualquer forma Eu consegui bastante cascalha desse tempo para cá Então vamos ver se a gente consegue alguma coisa boa Carvão, boa 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 Mais carvão Boa Temos três carvões Que alegria Deixa eu guardar os minérios aqui em cima já Misturar essas pepitas aqui Bom, agora falta apenas duas pepitas de ferro para ter 18 Poder fazer duas barras E os pedregulhos Já o filtro de lã é um carvão, uma tábua e uma lã Eu tenho um carvão sobrando? Tenho Um carvão, uma tábua e uma lã Tá, a lã tem aqui embaixo se eu não me engano Aqui ó, pronto Tá, filtro de lã completo Olha por sinal, se a gente usar uma malha de linha com essas terras que a gente tem Ele pode conseguir várias sementes como milho por exemplo Ou até um vaso de flores né Outra coisa muito importante que a gente pode conseguir é misturar essa areia com esse corante que sobrou e cascalho Para a gente poder fazer um concreto vermelho para finalmente a gente ter churrasqueira Mas antes eu quero muito ter a peneira de água Acho que é muito importante agora Opa, calma aí, calma aí As pepitas de ferro já foram Vamos craftar aqui Uma barra de ferro Duas barras de ferro Agora só falta mesmo o pedregulho Porque até o filtro de lã a gente já tem Enquanto isso vamos ver o que falta Para a gente poder fazer as outras peneiras aqui Na realidade Pera aí Se eu fizer tábua de carvalho aqui Eu acho que já posso fazer as peneiras É, já podia Vou fazer um coador super denso aqui Vamos fazer mais um vai Pronto Agora temos quatro redes coletando itens para nós Boa Olha quanto barril Pera Conseguimos bater uma pedra lisa Pedregulho Bom, não é muito Mas já temos um pedregulho Na realidade Agora que a gente já está próximo de fazer a nossa churrasqueira Eu acho que vou trocar uma dessas redes aqui Pela rede que a gente consegue pescar peixes Ó A tarefa é conseguir vários peixes Além de fazer a rede A rede é uma rede normal e seis canas de açúcar A rede normal é três linhas Rede normal Eu vou pegar as canas de açúcar que a gente já tem aqui Fazer uma rede de pescador Pronto A primeira parte já foi Vamos tirar essa rede aqui por enquanto E colocar aqui Eu preciso ter isca para fazer essa daqui Bom, a parte boa é que não é tão difícil conseguir uma isca Se for minhoca, né? No caso Se eu não me engano eu tenho que pegar terra E eu vou precisar de uma terra, bambu e uma barra de ferro Olha, um bambu a gente tem uma terra também Só vai faltar uma pepita de ferro E agora que a gente tem vários desses coadores super denso Não deve ser tão difícil conseguir uma única pepita de ferro, né? Meno Eu fui atacado de novo Olha a nossa vida Eu não tenho como me alimentar Eu não tenho como me defender Eu não tenho nada que eu posso fazer Nesse exato momento a gente não pode cometer um mínimo erro Tá boa, pepita de ferro veio aqui Terra, ferro, bambu Pelo que eu entendi a gente devia colocar uma terra aqui E usar essa pá Conseguimos uma Boa, vamos colocar ela aqui Tá, pera aí Já que é assim Vamos fazer o seguinte Olha, eu subi uma torre de terra E olha isso O mar é infinito Gente, eu coloquei aqui pro Minecraft chegar mais longe E olha isso Não tem nada Bom, vamos cavar essas terras aqui Ó, tem mais um barril ali Pedra, pedra Não Boa, pedregulho Pescamos uma linha, né? Não foi a melhor coisa do mundo Mas... Temos seis iscas agora Ó, pescamos um lúcio almiscarado Bom, vamos deixar aqui juntando os peixes E eu acho que não me resta escolha Fora eu fazer essas pedras aqui virarem pedregulho na base da picareta Eu não queria ter que gastar recursos com esse tipo de coisa Mas a gente tá precisando urgente Olha a nossa vida Tá, vamos pegar tudo aqui e vamos começar os crafts Tá, vamos lá Fogueira e refinaria de água Tá, uou Bom, finalmente conseguimos Agora com ela a gente pega a recompensa Que é cinco copos de água purificada Vamos tomar o primeiro aqui, né? Dá pra colocar ele no chão? Não, tá E como que funciona? Ó, eu tenho um copo vazio Eu consigo pegar água do mar? Copo com água salgada Bom, eu vou deixar ele temporariamente Mano, que trovão foi esse? Digamos que eu tenha colocado esse negócio aqui no meio e eu me arrependi Mano, olha o vento Eu acho que tá vindo uma tempestade Tá, aqui eu posso colocar nosso filtro da lã E aqui eu acho que eu coloco um copo de água salgada Aí aqui o carvão pra aquecer tudo Vocês viram? A gente acha que tá se formando uma tempestade das grandes Olha quanto peixe a gente já pescou aqui, ótimo! Bom, eu tô olhando a criação aqui da churrasqueira E a última coisa que falta é concreto vermelho Que barulho é esse? Vocês tão ouvindo esse barulho? Que barulho é esse? Quem tomou dano? Por acaso tá chovendo granizo Espera, espera, calma Pega nossa cama Desce aqui Essa noite a gente vai dormir aqui embaixo Mano, essa tempestade de granizo tá piorando A gente vai ter que dormir aqui mesmo Bom, enquanto isso vamos tentar resolver a nossa própria vida Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro A gente precisa transformar esse cimento em concreto E a única forma disso é molhando ele Mas eu definitivamente não vou entrar na água agora Mano, a tempestade tá piorando A tempestade tá piorando muito Olha essa ventaninha, o que tá acontecendo? Gente do céu, tá ventando muito Eu não vou sair daqui de baixo Eu não vou sair daqui de baixo Peguei uma cerca de corda que eu tinha aqui, olha Vou deixar ela aqui perto da nossa cama Pra gente se assegurar aqui Meu Deus Olha, não dá pra enxergar nada Acho que o melhor na situação é a gente dormir E tem mais um tubarão ali Tá, vamos dormir, vamos dormir Tá, eu acho que a chuva tá passando A ventania não passou, mas a tempestade diminuiu já Tem até um arco-íris ali É, tá indo pra lá a tempestade Tá, isso é muito bom Vamos aproveitar essa oportunidade aqui que a gente tem agora Não preciso tomar água ainda, né? Não Eu tenho uma ideia pra gente conseguir pegar esse cimento aqui Olha, já que ele tem gravidade e ele vai cair A gente vem aqui desse lado que é seguro Coloca um aqui Um aqui Eles vão endurecer Pronto Agora a gente fica bem desse lado aqui, ó Pra atrair o tubarão Cadê aquela picareta que eu havia feito? Quebra esses dois aqui Ah, eles queiram aqui dentro Pega Volta pra cá Tá, tá Boa, boa Tamo vivo Agora eu não percebi Eu preciso de mais um corante Eu preciso do corante Meu Deus do céu Como eu vou conseguir outro corante? Eu tenho apenas dois de vida e eu não posso mergulhar Calma, calma, deve ter algum jeito Pera, tem um jeito Não é o melhor de todos, mas tem Eu tenho uma fornalha Eu tenho esse peixe aqui Eu posso esquentar ele usando madeira Pera, não, pera aí Deixa eu pegar aqui Transformar ele em peixe cru Esse aqui também Peixe cru Esquenta tudo Pronto, pronto, a gente vai ter comida A gente vai ter comida Não é bom por causa que não é uma churrasqueira ainda Mas já vai ajudar A gente precisa recuperar a vida Pra poder buscar lá as coisas Mano, hoje tá sendo um dia muito tenso, sério Pronto, nossa vida vai começar a recuperar agora Finalmente Finalmente a gente vai poder recuperar vidas O único problema é que eu não posso me arriscar Vou ter que... Deixa eu vir pra cá pra cima, né? Eu vou ter que descer ali novamente Tentar conseguir mais algum corante vermelho Eu posso pular ali também Mas outra vez que eu vim pra cá Já não deu nada certo Eu não quero arriscar aqui de novo Eu tô com a vida quase cheia Eu não tenho mais nada para comer Então pera, tubarão Venha pra cá Tubarão Aqui, tubarão Vem, segue o meu cheiro Isso, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Agora ele se perde Tá, corre, corre 3, 2, 1 e pula Peguei, peguei, calma Corre, corre, corre Tá dando uma ventania aqui agora Corre, corre, corre Escapamos, escapamos Peguei a planta certa Peguei, tá Meu Deus do céu Tá dando tudo muito louco hoje Finalmente fizemos a nossa churrasqueira Deixa ela aqui Que é livre Bom, nela é bem mais fácil Além da gente ganhar mais um abridor de lata Mais comida e etc A gente pode fazer todo tipo de comida nela Deixa eu guardar esse abridor de lata aqui Deixando como reserva Vamos abrir essa lata de comida aqui já Tem um coco aqui também E agora a gente pode simplesmente tentar pescar algum peixinho Bom, pescamos um peixe dourado Que na realidade é azul Vamos transformar ele em peixe cru aqui E já vamos colocar a praça na nossa churrasqueira Peraí, quer saber? E se eu usar madeira refinada? Foi? Ó os peixinhos esquentando Ó os peixinhos esquentando Já foi? Que rápido Mano do céu Que alegria Fusionou Bom, vai ter muita mais coisa pra fazer né Como vocês sabem As missões estão longe de acabar Mas por hoje tá bom Vejo vocês amanhã E mais um dia de Mês Lajota Tchau Tchau